Você pode doar, fila da fila. Leitorra gorda! Vem em mim! Vem em mim! Leitorra gorda! Sua tal shape! Sua tal shape! Ô Fabián! Jack, olha que barriga seca! Olha que barriga seca! Olha que olhar! Eu acho que ele está na última bolaquinha para nós! Olha, olha lá! Fabián! Está tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem?